Um foragido da justiça foi localizado agora à tarde pela polícia militar. A prisão dele foi bem na área central da cidade de Londrina. Estaria cuidando de carros quando foi abordado pela equipe policial. O Elinaldo Barbosa da Silva foi preso por policiais militares do 5º Batalhão durante uma abordagem. Soldado Eduardo, como é que vocês localizaram ele? Teve uma denúncia que o rapaz estava cuidando de carro e obrigando o pessoal a contribuir com o suposto serviço dele. A gente deslocou até o local, fizemos a abordagem e optamos por checar o nome dele junto ao sistema. Constava o mandado em aberto. O mandado é pelo quê? O mandado dele é por tráfico. Ele ali deu o nome certo, tentou tabelar, como é que foi? Não, ele estava de posse do documento, estava de posse do documento, aí foi checado pelo RG dele. Não reagiu, agora trazida a 10ª subdivisão, vai ser entregue à polícia civil? Exato, vai ser entregue ao delegado de plantão e que vai tomar as medidas necessárias. Você estava trabalhando no momento que você foi... Isso, exatamente, isso. Estava fazendo o quê? Está bom, estava cuidando de carro. Você não está na vida do crime? Eu não, lógico que não, rapaz. Vocês mesmos viram lá, o rapaz aí viu aí, me abordou, estava trabalhando, parceiro. Você chegou a cumprir uma parte dessa pena aí por trás? Já cumpri, já cumpri uma parte, entendeu? Não tinha conhecimento desse mandato e já era. Se eu estou aí, vou chamar o advogado, vamos resolver isso aí. Pronto, já era. Ali com os policiais você não tentou tabelar, foi tranquilo? Ih, vou tabelar o quê, parceiro? Não tenho que tabelar nada com ninguém não, cara. Boa aí, tentar conversar e sair numa boa, né? Lógico, com certeza. Não devo nada para ninguém aí, pode pôr minha cara aí. Não devo nada para ninguém não, não roubo, não trafico, nem nada, eu trabalho. A informação é que você estava tentando exigir dinheiro das pessoas ali. Não, não, para, isso daí não tem nada a ver, para, pelo amor de Deus. A polícia foi chamada ali porque você estaria tentando extorquir dinheiro dessas pessoas, não? Não ia extorquir dinheiro dos outros, estava guardando o carro, mas você falou assim que você queria cobrar mesmo ali. Me dá o dinheiro que senão não vai ficar aqui, cara. Dá licença. Falou com relação a isso, não tem nada a ver, que não estava extorquirindo ninguém, mas tem esse mandado de prisão em aberto e por isso ele foi levado para a décima subdivisão. Por esse áudio.